Vamos ver, eu vou cair na garagem ali, eu acho, e esperar alguém vir Cai na rua, mano, ali na direita, eu sei Tô caindo aqui na garagem, se der pra eu ir pra rua, eu vou Na garagem, beleza Emota, emota, fodeu Ah, fodeu E agora Não cai na rua Não cai lá, cai lá Corri que tu embocha, pô, corre rápido Ó o cara ali, o cara ali Eita, o cara ali é um pão quebrado Ó o cara vindo, ó o cara vindo, ó o cara vindo Eita Porra, passou o rodinho Ele é borrajadão Esse espaço aqui é atrair, esse espaço aqui é atrair Eu sei Ali, ali, ó Onde é no meio da rua Então Se eu mexer assim, dá, dá passo? Assim, ó Dá, dá, dá É o cara ali, o cara ali, dá, dá, dá Assim, deixa eu ver, vê, tá, tá tendo passo aí? Mas tá andando, tá claro, né? Mas tá tendo passo agora Fica parado, fica parado Fica parado, vai parado Ele vindo, ele vindo Que tá tendo, não me dá conversa Movimento, movimenta, movimenta o personagem Só movimenta, só movimenta com o mouse Movimenta Vai, movimenta com o mouse É Dá não? Não dá passo, não Vai, vai, vai Ele foi pra onde? Ele tá indo pra direita, ele tá indo pra direita Ninguém encosta, não Daqui a pouco isso começa a vir, mil metros Tá, poxa, não Não tem no outro galo, pô Vê, vê se ele aparece, tá aparecendo? Tá Certo? Certo? Uhum Vê mandando um pouquinho assim, tipo, ó Deu um passeio só Uhum Vare É, é verdade Aparece Vem Sai daí, doido Sai daí, doido Sai daí, doido Dei daí, será que dá ruim? Deixa eu ver, deitei, deitei, deitei Deitei, deitei Deitei lá em cima Deitei, deitei, fica do lado ali E tenta levantar Pera, vai, vai Deitei, deitei, deitei Tô deitado Entre, entre o carro Oi? Entro o voo do carro Tô lá, tô lá Ele te vê, ele te vê, ele te vê Ele te vê, ele te vê Eu tô de... Ele te vê, viu Me viu? Não, não Tipo, se ele tiver vindo assim, lá pra ver de malucar, mano Ai, porra E ruim, hein, pô Mas vai que ele tá distraído, né? Ó, um cara vindo lá no 1,255, ó Passando W Vai pegar o pano Se eu arredescar um pouquinho mais pra trás, tá bom? Vai ficar na moitinha ali? Cara, ai Onde tem uma moita? Ai, que massa Tem uma moita bem massa ali no 720 Na direita ali, ó Onde tem uma moita no 720 ali, ó Esse aí, aqui, tá ligado? Na frente Ali, ó Quanto mais perto o carro estiver, melhor pra eles, né? Sim Vou pegar o carro e vou colocar ali, viu? É que aí, se nós botar, vai parecer o... Os caras mexendo com o bagulho de som de carro Ai, é ruim, eles veem tipo Ai, tem alguém mexer ali Eu nem vou Uhum Afasta, 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 afasta 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 do carro não, eu te atropelo Eita, foi muito, foi muito, foi muito Ai, você tá Tá fazendo Aqui, o carro tá voltando, caralho Tá bom, tá bom, tá bom Eu quero dinheiro aqui, ó Eu quero dinheiro Eu nem vi Tá bom, tá bom Bota-se mais na panela, pô Eles vão ligar Uhum Eu quero muito que alguém entre aqui, velho Eita, minha perra tá pra fora, pera aí Minha perra tá pra fora Pera aí, não consigo não Minha perra tá pra fora, pô Tá bom, não precisa ter perna não Só fica a cabeça dentro do negócio Vem, vem mais, vem mais, vem mais Tá bom, tá bom Vamos ver se tem alguém vindo Mas dá pra você pegar de costas assim, né? Dá, dá Eita viado Que se tu virar no mouse No caravino Cara vindo, cara vindo Cara vindo, cara vindo Dá, dá, dá Dá, dá, dá Dá pra casinha aqui, ó Dando é que matou outro Ó Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Fica quieto, fica quieto, fica quieto Tô quieto, fica quieto. Tô quieto, tô quieto. Ele vai vim pro carro, ele vai vim pro carro. Tá vindo pro carro, tá vim pro carro. Fica quieto, fica quieto. Na hora que ele entrar, ele tá luteando o outro, ele tá luteando o outro. Cala a boca. Não, eu não tô no jogo, não. Tô começando pelo jogo, não. Cala a boca, cala a boca. Uhum. Tá levantado junto. Tá levantado junto. Passe, me leva até a safe, ali pra cima. Passe, me leva até a safe, ali pra cima. Passe, me leva até a safe, ali pra cima. Pera aí. Não, não, não. Calma aí. Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu. Hum, hum. Na boca. Na boca. Chegou? Chegou? Não. Chegou, não. Chegou, 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 chegou. Eu me entendi, eu me entendi. Eu entrei no colo! Eu entrei no colo, minha boca. É... Chegou, chegou, chegou. AHAHAHAHAHA Chegou! AHAHAHA 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 O que é que quer fazer? Veja que só você vai ficar aqui em balão. E aqui você vai welcher. Teu. Não então. Eu não vou ficar aqui em balão. Eu não posso não. Eu não sei. Você é um perifense. que merda vai ter muito que eu traço o carro da mente eu entendo como seria que eu entendo é porque eu ia tirar o negócio do áudio porra aí eu fui e apertei G e ele me deu um empurrão tá ligado chora eu vou quitar isso quita quita quita